Então, o nosso mercado hoje é formado por 17 mil empresas de software no Brasil. Qual é o maior problema que eu descobri que essas empresas têm e que nós temos? Que eu tinha e que vocês possivelmente também têm. A gente estava conversando aqui no início, né? Alguns problemas. Falta vendedor no mercado. A gente não consegue contratar vendedor que tenha competência ou tenha habilidade para trabalhar com venda de software. Tem um monte de vendedor no mercado. Mas transferir esse conhecimento para eles, para vender software, é mais difícil. Mais difícil do que pegar um técnico e transformar ele em vendedor. Que foi o meu caso. Com algumas características a serem desenvolvidas. Concorrência desleal. Isso aqui, se não está no topo das paradas, está disputado aqui com a parte de vendedor. Falta de mão de obra. Processo de venda. A pessoa não conhece o processo de vendas. Não é porque não quer conhecer, não quer estudar, não quer ler. É porque não conhece mesmo. Acha que faz certo, mas não faz. Em algum ponto erra. Técnicas. Usam técnicas básicas para fazer a venda. Então, aquela técnica PNL. Não digo que não funciona. Mas não é para todo mundo, não é todo momento que vai funcionar. Então, nós vendedores tendemos a usar sempre a mesma técnica. Sempre a mesma forma. Eles não sabem qual é a melhor ferramenta para eles apoiar e dar suporte para a venda de software. Parceiros, falta de parceiros. O que eu costumo, inclusive, dizer. O que nós temos, quando a gente desenvolve uma política de canal. Nós vamos divulgar essa política de canal e aparece um monte de interessados. Mas pouca gente comprometida. E esse é um grande problema, porque o gestor acaba perdendo muito tempo aqui. E tempo é dinheiro. E aí, esse tempo aqui, na verdade, eu coloquei aqui embaixo porque é o seguinte. Na medida em que eu sou o dono da empresa, eu sou o gestor da área comercial e eu estou na área comercial vendendo, eu não estou implantando, eu não estou desenvolvendo, eu não estou dando suporte. Então, agora eu tenho que parar de vender para ir lá implantar e dar suporte. Ou até resolver problema administrativo. Se eu estou fazendo essa parte, eu não estou vendendo. E como é que essa roda gira? Não gira. Não tem como girar. Então, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. E esse é um grande problema. O gestor acaba não conseguindo fazer isso.